Huberto! Huberto! Que beleza estar de volta ao Ceará! Eu amo tocar aqui! A primeira vez que eu toquei aqui foi no longínquo ano de 1987 Não sei se alguém aqui já tinha nascido Mas tem sido uma maravilha tocar aqui desde aquele dia Desde aquele dia, nada me fazia Minha filha tá vazia desde aquele dia Parece que foi ontem Parece que julia O rosto apareceu em meio alimina O rosto apareceu, o rosto divina Parece que foi ontem Parece que julia Que delícia tem que ver minhas mães são iguais Se eu não vou aguentar, eu tenho paz Se eu não faço guerra Ela tem paz, paz Eu só queria saber O que você foi fazer No meu caminho Eu não consigo Perder Eu não consigo mais viver Sozinho Eu só queria saber O que você foi fazer No meu caminho Eu não consigo Perder Eu não consigo Eu não consigo mais viver Sozinho Viver Sozinho Viver Sozinho Amém. Amém. Amém.